Oi gente, tudo bem por aí? Olha só a refeição que vamos fazer hoje. Eu vou fazer um franguinho crocante por fora e delicioso por dentro. Eu vou dar algumas dicas que vai fazer toda a diferença. Essa comida eu vou fazer da maneira mais saudável possível, pouca gordura, sem tempero químico e cheia de sabor. Então vamos fazer mais uma comida caseira de verdade. Bom gente, aqui eu tenho duas sobrecoxas, tá? Se você quiser usar os filés de peito de frango também pode, mas eu gosto da sobrecoxa porque ela é mais úmida. Então, para vários pratos eu gosto de usar sobrecoxa. Além de ser mais barata, ela ainda é super gostosa. Mas não tem problema nenhum você usar o filé de peito de frango. Então agora eu vou temperar essa sobrecoxa. Vou colocar os temperos que eu mais gosto, você aí adapta o seu gosto. Eu vou começar colocando o sal. Vou colocar suco de meio limão porque é com pouca quantidade de frango. Agora vou colocar aqui um chimichurri com pimenta. Pronto. Também vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. Agora vou misturar tudo aqui para pegar bem o tempero. E vou deixar esse frango marinando aqui enquanto eu faço o restante da comida. Então ele vai ficar bem temperadinho. Esse frango tem duas maneiras de você preparar ele. Depois eu vou falar aonde você pode fazer. O importante é ele ficar crocante por fora e bem saboroso. Bom, gente, a parte que não pode faltar é a salada. A minha salada de hoje vai ser repolho com cenoura. Então o repolho eu passei nessa lâmina aqui e a cenoura nessa parte aqui. Então agora é só temperar e eu vou usar aquele meio limão que sobrou aqui que é tudo de bom. Agora, gente, aqui na frigideira eu vou colocar duas colheres de sopa de óleo. Vou colocar um dentinho de alho e uma cebola que eu cortei em pedaços grandes porque eu gosto. Agora eu vou deixar refogar e começar a dar uma dourada. E agora, gente, eu vou colocar aqui batata. Você pode fazer também com aipim, com mandioca, se você quiser substituir a batata. Aqui eu cozinhei duas batatas bem grandes e cortei ela, não deixei ela desmanchar e cortei em rodelas. Agora eu vou deixar ela pegar o sabor da cebola e do alho. De tempos em tempos eu mexo aqui pra pegar bem esse sabor. Vocês não têm noção, gente, o cheirinho que tá aqui. Nossa, que delícia! Vou colocar um sal aqui agora. Já desliguei o fogo porque já está pronta a nossa batata de frigideira. Bom, gente, o frango já pegou todo o sabor dos temperos. Aqui eu tenho um ovo que eu bati com o garfo e vou passar essa sobrecoxa aqui no ovo. Vou virar. Bom, gente, depois que eu passei a sobrecoxa no ovo, ó, eu peguei aqui uma farinha de milho. Essa aqui é tipo um flocão, só que mais fininha. Então, é aquelas farinhas pré-cozidas de fazer polenta. Então, pode ser a polentina, acho que tem a milharina, pode ser qualquer uma delas, tá? Se você não achar esse tipo de farinha, você pode usar um fubá fino, que também dá certo. Então, agora eu vou passar a sobrecoxa aqui nessa farinha. Deixar pegar bem a farinha. Olha que bonita que ela fica. Lu, eu posso usar outro tipo de farinha? Tem a panko, tem a farinha de rosca? Pode, mas a gente quer evitar a farinha de trigo, né? Pra aquelas pessoas que não podem consumir. Pronto, já empanei a sobrecoxa. Agora, onde você pode fazer ela? Você pode fazer no forno ou na air fryer. No forno, vai levar uns 30 minutos a 200 graus. Na metade do tempo, você pode virar ao lado, pra dourar do outro lado. E na air fryer, vai levar 20 minutos, também virando de lado. Hoje, eu vou fazer na minha air fryer e vou deixar 20 minutos. Olha, gente, o meu prato de hoje. Ó, saladinha de repolho e cenoura. Duas rodelas de tomate com salsinha. A batata que a gente gratinou na frigideira com cebola e alho. E o franguinho feito em 20 minutos na air fryer, que está super crocante por fora. Aqui por cima, eu coloquei um pouquinho de gergelim branco e preto. E aqui eu coloquei, por cima da salada, um temperinho desidratado. E aqui, gente, pra dar um toque doce no prato, eu coloquei meia bananinha, que eu só tostei na frigideira. Aqui, a única coisa que eu iria acrescentar seria o feijão. Porque, como carboidrato, a gente já tem a batata, então, num prato assim, eu não usaria arroz. Bom, gente, agora eu vou experimentar esse frango pra falar pra vocês como ficou. Ó, gente, bem assadinho. Gente, não tenho palavras pra falar. Que frango mais saboroso e gostoso. Nossa, gente, essa crocância que a farinha dá, fica perfeito. Então, tá aí a dica de hoje. Uma comidinha caseira, mais saudável e muito gostosa. Um beijo e tchau!